Nosso capitão reformado, nosso capitãozinho maravilhoso reformado em mais uma live do Facebook, já falei que o Facebook tem que acabar porque só assim pra acabar as lives do presidente ele resolveu brilhar mais uma vez, lacrar como a direita gosta de dizer que a esquerda tá querendo fazer, mas parabéns pra toda a direita brasileira vocês tomaram o lugar da lacração, vocês se tornaram aquilo que vocês mais odiavam os chatos, que vocês diziam que eram chatos, então, vocês se tornaram exatamente isso o único objetivo hoje em dia dessa direita que existe no Brasil e aí eu fico temendo, eu sinto pena de quem realmente é liberal de quem realmente é de direita, porque faltam figuras que realmente representem o que é direita faltam figuras que representem o que é o liberalismo mas isso a gente pode falar num outro vídeo o Bolsonaro resolveu atacar de novo, não só o Luciano Huck mas o João Dória, com esse negócio da caixa preta do BNDES e mostrar quem comprou o jatinho com juros de 3% ao ano e dizer que isso é uma mamata de novo, né, nós voltamos esse vai acabar mamata, hein então, essa mamata que vai acabar, que tá tendo esse discurso de vai acabar mamata uns dois anos ou três, eu não sei começou lá quando a Dilma saiu, quando caiu Dilma e entrou Temer então, de lá pra cá começou esse discurso vai acabar mamata, vai acabar mamata, vai acabar mamata se intensificou com Jair Bolsonaro a candidato vai acabar, vai acabar, vai acabar Bolsonaro chegou a presidente e ainda não acabou e a única coisa que continua é o discurso de que vai acabar mamata e nunca acaba essa mamata agora com esse negócio do avião Bolsonaro, do avião da caixa preta do BNDES compra de jatinho o Bolsonaro, além de largar um ihu bagaceira um ihu que vira meme na internet o Bolsonaro atacou o João Dória porque o João Dória, obviamente, agora está se afastando de Jair Bolsonaro o João Dória é uma dessas figuras que eu venho falando em vários vídeos que ficam orbitando o bolsonarismo e a Lava Jato eles ficam orbitando aquilo ali e ficam sugando absolutamente tudo o que puder enquanto puder no momento que isso não for mais útil pra essas pessoas eles vão sair, eles vão pular fora e eu falei que tinha um monte de gente que estava indo nessa onda de Bolsonaro única e exclusivamente porque era muito cômodo porque era muito fácil chegar lá usando essa popularidade que Bolsonaro tinha ou ainda tem e está caindo, está diminuindo mas essa gente usou e Bolsonaro deixou ser usado porque não é possível que ele seja burro o suficiente pra acreditar que João Dória, por exemplo era bolso Dória, como ele usou camiseta não é possível que, por exemplo, o Partido Novo que se disse que era muito mais parecido com Jair Bolsonaro do que diferente eles tinham muito mais coisas em comum do que diferenças isso tudo foi dito durante a campanha isso tudo foi dito pra aproveitar uma onda de popularidade pra chegar lá muito mais fácil e agora Bolsonaro está atirando pra todos os lados principalmente pra aqueles que pode ser que acabem se tornando candidatos à presidência em 2022 o Bolsonaro atacou Luciano Huck há uns dias atrás, fiz um vídeo sobre isso agora ele colocou esse ataque essa arma dele que é a língua apontada pra João Dória porque ele já quer ir queimando o fio de absolutamente todos aqueles que possam estar no mesmo caminho que ele ele quer tirar todo mundo do caminho pra conseguir ser candidato e se reeleger e virar presidente da república em 2022 aquilo que Jair Bolsonaro disse que não faria porque Bolsonaro é um candidato da velha política todos esses que ficam se dizendo o novo principalmente quem coloca o nome novo na frente e que na verdade é exatamente igual a tudo que já aconteceu é só pra enganar bobo ou pra enganar aquele pobre ingênuo que acha que realmente é o diferente que realmente vai mudar que foi de verdade o que eu acredito que aconteceu com boa parte de quem votou no Jair Bolsonaro muita gente realmente deve ter votado porque acreditava que Bolsonaro faria algo de diferente que ia mudar o país, que ia salvar o país e tudo mais mas termina que a gente tem um presidente youtuber um presidente que está preocupado em fazer vídeos que viralizem ele resolveu adotar pra sempre esse discurso de campanha ele nunca vai sentar na cadeira de presidente e por isso que a gente começa a entrar em recessão por isso que a economia está do jeito que está por isso que o dólar não para de subir às vezes ele baixa um pouquinho mas logo em seguida ele começa a cavalgar para os 5 reais agora a gente finalizou ontem se eu não me engano eu não vou dizer hoje porque a última vez que eu vi hoje estava 4,13 pode ser que tenha baixado pode ser que tenha aumentado mas eu vou falar o valor de ontem então 4,17 4,17 reais para um país que disse que ia ser liberal para um país que disse que ia abrir economia porque a gente precisa jogar muitos pediam o dólar baixo tinha que baixar o dólar Dilma devolve meu dólar a um e tanto, dois e tanto então, esse governo nada liberal esse governo nada de direita não nada de centro-direita muito extrema-direita está fazendo exatamente isso o Bolsonaro adotou e vestiu essa camiseta do discurso olavista para sempre ele não vai tirar ele resolveu comprar essa ideia de que a campanha não acaba nunca a campanha eleitoral ela continua nos 4 anos em que ele é presidente é necessário que ele fique nessa defensiva que na verdade é sempre ele xingando atacando e sendo grosseiro com todo mundo principalmente com a imprensa porque ele acha que tem um objetivo a se chegar no caso seria 2022 só que a maneira que ele está conduzindo isso é a pior maneira possível e ele não tem mais ninguém por perto dele para avisar que não vai funcionar isso ele não tem mais ninguém por perto para dizer Bolsonaro eu acho que agora deu porque todo mundo no PSL ou todo mundo que era próximo de Jair Bolsonaro que não era aqueles aproveitadores que estavam ali só sugando para chegar onde queria chegar que em um dos casos é o João Dória os que estavam próximos que tentavam ou que já tentaram dar algum conselho para Jair Bolsonaro e que discordava daquilo que Bolsonaro acreditava ou aquilo que o Bolsonaro estava fazendo foram afastados foram demitidos foram silenciados foram calados 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 até que essa pessoa pedisse para sair e agora só sobrou aqueles bajuladores que a única coisa que eles estão afim é de comer e beber bem nesse momento não estão vendo que ali na frente tem um precipício e vai todo mundo cair junto porque é isso que faz gente que fica babando ovo bajulador essas pessoas que vão ajudar Jair Bolsonaro a se afundar nesse próprio monstro que ele está criando e Bolsonaro não tem mais noção disso porque agora ele realmente se acha o dono da razão ele realmente se acha o cara que pode fazer tudo porque o Brasil o Brasil inteiro todo o território brasileiro é o quintal da casa dele é a varandinha dele ali onde ele pode tirar coisas colocar coisas arrancar queimar jogar fora colocar coisas diferentes de outros de outras casas e o Bolsonaro realmente acha que o Brasil é isso que o Brasil é o quintal da casa dele e que ele pode fazer o que quiser e que ele pode inclusive tratar todo mundo que está nesse quintal da casa dele como ele quiser infelizmente ele vai ter que quebrar a cara infelizmente ele não está ouvindo nem quem era amigo dele muito menos a oposição a oposição inclusive quem é inteligente sabe utilizar ver o que a oposição está falando e filtra o que faz sentido e o que não faz se Bolsonaro ouvisse muito dos críticos muitos e são vários são inúmeros inclusive tinham muitos que apoiaram Bolsonaro e hoje já não apoiam mais e crítica e crítica e crítica todos os dias mas Bolsonaro não escuta Bolsonaro não filtra as críticas se ele fizesse um minutinho só por dia de ouvir crítica filtrar alguma coisa e melhorar certamente ele faria no mínimo um governo mediano e provavelmente um governo mediano de Jair Bolsonaro seria o suficiente para chegar em 2022 e ser presidente da república de novo porque os eleitores ou boa parte do eleitor do Bolsonaro só estava pelo primeiro a gente tira o PT depois a gente vê se fosse um governo mediano provavelmente Bolsonaro viraria presidente de novo mas o Bolsonaro não está afim disso ele está afim dos 15 minutinhos de fama e depois provavelmente vai parar na latrina da história do Brasil é o caminho que ele escolheu eu vou deixar outros dois vídeos aqui para você caso você tenha interesse nesse meu conteúdo aqui você se inscreve no canal o primeiro comentário fixado eu vou deixar o link para o meu apoia-se para minhas redes sociais não esquece de se inscrever estamos chegando agora em 50 mil inscritos fizemos 40 agora vamos rumo aos 50 e depois rumo aos 100 obrigado para todo mundo até o próximo vídeo tchau